Cristiano Ronaldo a caminho do Paris Saint Germain Bernardo Silva da saída do Manchester City João Mário sempre fica em definitivo no Sporting e o Pedrinho sempre vai à Ucrânia e vamos referir também ao Grêmio Desportivo Amarante que esta semana completou 85 anos como vê pessoal muita notícia a ser debatida aí no vídeo de hoje antes de começar por favor deixe o vosso like, subscreve o canal muito importante para conseguir manter o projeto Vamos começar o vídeo de hoje falando de Grêmio Desportivo Amarante que esta semana completou 85 anos de vida, longa data Amarante é um clube histórico de São Vicente reconhecido em Cabo Verde pelo trabalho desenvolvido ao longo desses anos foi campeão nacional em 1999 várias vezes campeões regionais com simpatizantes muito simpáticos e por isso a minha homenagem a este clube histórico de Cabo Verde que tem nas suas bases o Armando de Soares conhecido por Armandinho um embaixador do futebol em São Vicente e em Cabo Verde em geral por isso mais uma vez os meus parabéns ao Amarante que continua a desenvolver o futebol em Cabo Verde que continua a fazer parte da história de Cabo Verde porque São Vicente precisa de clube de uma dimensão como Amarante felicidades e que continua a ajudar a desenvolver o futebol em Cabo Verde O Sporting tenta com o Inter encontrar uma solução em definitiva em relação ao João Mário o Sporting pretende o jogador em definitivo que assina um contrato permanente com o Sporting como sabemos o João Mário é jogador do Inter esteve no Sporting prestado por uma época mas o Inter exige uma compensação no valor de 8 milhões de euros o Sporting parte do princípio que este valor está muito alto em virtude da idade e qualidade do jogador o João Mário foi muito importante na conquista do título esteve praticamente em todos os jogos não teve lesões e a produção foi extremamente razoável é um jogador apreciado pelo treinador dá um equilíbrio que o treinador deseja para a equipa do Sporting mais 8 milhões de euros acho que é um valor um pouco alto para um jogador que já vai na casa dos 30 anos e que possivelmente não terá mais mercado de transferência ou nos mercados emergentes como da Arábia Saudita e da Rússia onde possivelmente ele terá um mercado que pode pagar um valor de 8 milhões de euros vamos ver o que vai passar nos próximos dias o João Mário é um jogador feito no Sporting tem toda a formação feita na Academia do Sporting por isso é com alguma naturalidade que vejo o interesse dos dirigentes em conseguir a permanência em definitivo dos jogadores é a notícia para acompanhar nos próximos dias e vamos ver o que vai passar o que é que tu achas dessa aposta do Sporting acha que é um jogador que vale a pena investir 8 milhões de euros se tem uma opinião ao contrário deixa o teu comentário aí no vídeo e como disse nos próximos dias vamos voltar a falar disso porque vamos ter que saber se o Indra aceita as condições do Sporting saiu no Telegraph na Inglaterra que o Manchester City não vê o Bernardo Silva como um jogador fundamental para a próxima época o que isso quer dizer que o Bernardo Silva se aparecer uma proposta de acordo com os interesses do Manchester City o jogador será negociado o Pepe Guardiola tomou a decisão de colocar o Bernardo Silva na lista de transferências acho um pouco bizarro e estranho essa decisão há poucos meses o mesmo Guardiola dizia que o Bernardo Silva era um jogador fundamental para o projeto do Manchester City e que e que não havia que não havia jogadores ao nível mundial que fizesse tantos papéis dentro da da mesma equipa e que mostrasse a disponibilidade para jogar em qualquer posição que ele decidisse colocar o Bernardo Silva é um jogador de caravera internacional internacional para Portugal por várias vezes é titular indiscutível da Seção de Portugal é campeão da Europa é campeão de Inglaterra por duas vezes é um jogador de top mundial por isso vejo com algumas estranhas essa decisão do Manchester City em colocar o Bernardo Silva no mercado mas pronto com certeza não vai faltar clubes a querer um jogador deste nível vamos ver o que é que se passa nos próximos dias o europeu vai ser fundamental há várias notícias que têm saído nos jornais depois que o Manchester City perdeu a final da Liga dos Campeões foi dramática e é anormal que algumas cabeças as notícias se rolam e a primeira vítima parece que se trata do Sterling e o Bernardo Silva mas pronto isso faz parte do futebol alguns jogadores têm que pagar para frustrações dos outros e vamos ver como é que resolve este episódio do Bernardo Silva e que se ele dá continuidade na Manchester City terá que procurar outras para ele para desenvolver o excelente futebol que ele pratica uma referência à seleção de Portugal da Sub-21 que ontem ganhou a Espanha nas meias-finais por isso está classificado para a final onde vai levantar a Alemanha um colosso do futebol mundial em termos de formação vai ser um jogo extremamente interessante para ver Portugal nunca ganhou este título há muitos anos que tenta chegar já chegou várias vezes a final já perdeu em prolongamento já perdeu por penaltis e por isso a aposta é muito grande para ver se a seleção da Sub-21 de Portugal consegue ganhar a Alemanha e sagrar-se campeão europeu o jogo decorre em em território neutro por isso vamos ver quem será mais forte não há favorito são dois grandes seleções fique atento a ver o jogo vai ser vai ser um jogo muito bonito de ver mais uma vez vamos ver se se Portugal consegue ganhar este título que tanto lhe faz falta agora agora vamos falar do episódio Pedrinho jogador do Benfica o Benfica comprou o Pedrinho ao Corinthians do Brasil no ano passado por um valor de 20 milhões de euros foi uma uma transferência extremamente complexa para não dizer estranha porque o jogador não tinha provado até então que era um jogador desse calibre desse valor estas são as afirmações feitas por Jorge Jesus ainda no Brasil quando treinava o Flamengo em que dizia que por esse dinheiro o Benfica contratava os jogadores de melhor qualidade que o Pedrinho e no entanto o Jesus regressa para o Benfica e o Pedrinho neste momento já faz parte do plantel do Benfica o Pedrinho tem alguma qualidade é um jogador como outro qualquer que precisa de desenvolver tem 20 anos é muito jovem e logo no início viu-se que não era um jogador de interesse de Jesus mas esquece-se que é um investimento alto do clube e que os investimentos têm que ser valorizados pelo que eu recordo o Pedrinho teve somente 4 jogos com a equipa do Benfica isto não é nada para um jogador crescer isto é muito mau para um jogador que custa 20 milhões de euros e que não não joga a favor do clube quando tu investes tanto dinheiro no jogador e não dá seguimento o treinador tem crédito porque está com os jogadores todos os dias é ele que dá os treinos é ela que vê o comportamento dos jogadores nos treinos não se sabe qual é o comportamento dele se ele gosta de treinar se ele é um jogador sério empenhado em crescer não se sabe e agora o Benfica colocou no mercado e está em negociações com o Shakhtar Zonet onde o Shakhtar oferece 15 milhões de euros ao Benfica e o Benfica a primeira vez tinha aceitado a proposta e a última hora recusou exigindo mais ou menos 20 milhões de euros é estranho porque quando normalmente contrata um jogador tão jovem por um valor tão alto esse jogador necessita de ter espaço tempo de evolução para o clube que investiu tentar tirar algum lucro com este jogador este era o projeto inicial mas viu-se que o Jesus não tem grande simpatia para as qualidades dos jogadores por isso é normal que o jogador queira sair à procura de um novo espaço e que o clube tente encontrar uma melhor maneira de ganhar dinheiro fazendo o melhor negócio possível o Shakhtar Zonet não quer pagar os 20 milhões de euros que o Fluminense exige eu acredito que em 18 milhões o negócio pode ser feito mas é uma história bizarra por isso é que estamos aqui hoje a falar sobre isso porque desde o início viu-se que era um negócio furado que o jogador tinha em Lisboa uma equipa técnica disponível a apostar e valorizar as qualidades dos jogadores e isso não se passou porque o treinador não conta com ele e não gosta das qualidades dele como jogador porque viu-se o caso do Everton o Jesus deu muitas oportunidades ao Everton o Everton o Everton fez jogos de muito baixo nível durante a época e teve sempre o apoio e o carinho do treinador que é muito importante o Everton é um jogador de seleção do Brasil é um jogador de grande qualidade e é normal que precisa de tempo e espaço para desenvolver e crescer o mesmo se podia para o Pedrinho mas a diferença é que o treinador gosta do jogador e não gosta do jogador e isso é que eu acho que se passa neste momento em relação ao Pedrinho não tem o apoio do jogador e quando é assim é o melhor que se pode pedir e acontecer é procurar uma equipa onde o treinador está disposto a apostar a dar a oportunidade e ajudar o jogador a crescer como futebolista Para terminar vamos falar de Cristiano Ronaldo que ao que parece o Paris Saint Germain tem muito interesse em adquirir o jogador as notícias que tem vindo da Itália não são as mais animadoras fala-se com o Alegre o próximo treinador dos Juventus não conta com o Cristiano Ronaldo acho acho estranho porque não há nada escrito nem falado do treinador que não conta com o jogador nos bastidores comenta-se que o Alegre tem tem outras ideias quer formar a equipa dos Juventus através de Dybala e no sistema dele não enquadra-se Cristiano Ronaldo e Dybala isto não funciona no futebol não é assim no futebol funciona a qualidade a dimensão e a dinâmica dos jogadores e os jogadores de qualidade são sempre compatíveis já há muito tempo que se vinha discutindo que o jogador X não é compatível com o jogador A vem-se provado diariamente que não é que não é verdade que os jogadores de qualidade que os jogadores de top são compatíveis podem jogar juntos porque atualmente o importante é ganhar o importante é colocar a dinâmica a favor da da equipa e os jogadores da top sabem que é isso que tem que fazer e por isso não concordo que quando se diz que o X. Ronaldo não é compatível com o Dybala o Paris Saint-Germain fala-se que oferece um valor a rondar os 30 milhões de euros que a Juventus está disposta a aceitar tudo passa também pelo Cristiano Ronaldo como sabemos tem mais um ano de contrato com os Juventus com valores anuais a rondar os 35 milhões de euros é um contrato altíssimo fala-se que os Juventus neste momento não tem suporte financeiro para conseguir manter o Cristiano Ronaldo por isso que as coisas podem tornar um pouco mais fáceis e e permitir a saída do Cristiano Ronaldo para o Paris Saint-Germain falou-se há pouco tempo com o Manchester City o Manchester United perdão tem o interesse no Cristiano Ronaldo com o treinador Sol Caer já falou com Cristiano Ronaldo já mostrou o interesse do regresso do Cristiano Ronaldo ao Manchester United vamos ver o que vai passar o Juventus tem todo interesse em tentar fazer uma troca entre Cristiano Ronaldo e Pocobá vamos ver tudo está na mão do Cristiano Ronaldo ele é que tem que vai decidir o futuro dele tem mais um ano de contrato com a Juventus como já disse e por isso esta é uma novela que vai que vai decorrer com nos próximos dias vamos ver as cenas dos dos próximos capítulos e por isso vamos aguardar e a ver como vai terminar o Cristiano está concentrado no europeu quer fazer mais um excelente europeu tem esperança de conseguir ganhar o europeu mais uma vez e por isso da parte do Cristiano dificilmente vamos ouvir alguma algum comentário em relação a isso mas como disse vamos esperar é a única coisa que temos que fazer e e e aguardar o que é que tu acha acha que seria uma boa opção para o Cristiano Ronaldo representar o Paris Saint Germain ou por férias do Manchester United por favor deixa o deixa o teu comentário e e vamos voltar a falar sobre isso futuramente com certeza ok pessoal por hoje é tudo com vocês veem muitas muitas notícias o que vos peço mais uma vez subscreve o canal deixa o vosso like muito obrigado nos vemos no próximo vídeo e a a e a a a